Eu sou um daqueles que acham que, sem o indivíduo Dana White, o MMA não estaria onde está. De repente, nem seria o esporte que conhecemos, e eu provavelmente não sustentaria minha família falando sobre o tema. E não é só porque lá atrás ele convenceu dois amigos bilionários a injetarem 60 milhões de dólares num evento falido, banido em televisões e estados americanos, antes de reaverem um único centavo. Afinal, o produto sempre foi bom, atrai seres humanos, e como o próprio Dana gosta de dizer, a luta tá no nosso DNA, e o MMA é a forma mais livre possível de lutar no século XXI. Sempre foi uma questão de primeiro educar, passar a palavra, criar regras e legislações, e depois empacotar, tornar comercial, e isso os caras fizeram com maestria. Mas além da visão, da coragem de arriscar e se dedicar a uma modalidade quando ninguém mais queria, o cara ainda tem uma personalidade, um temperamento específico que goste ou não funciona pra gerir 700 lutadores profissionais. Homens e mulheres alfa, com egos, vaidades e muitas vontades, sem contar mais de 3 mil funcionários. Esse posto definitivamente não é pra qualquer um, e a gente só vai entender isso de fato o dia que ele sair e o outro sentar ali. De toda forma, já vimos muitos outros perfis liderando organizações esportivas, e há um motivo pelo qual o Dana White é um dos promotores mais bem-sucedidos da história. Aí, sempre que eu digo algo nessa linha, surge aquela corneta do extremo oposto. Ah, Renato, então você chancela tudo o que o cara faz? Concorda com certos maus-tratos, rompantes negativos? Acha legal sair no tapa com a esposa? As bolsas, então, são 100% justas? É óbvio que não, mas se for assim, não tem uma pessoa nesse planeta que represente integralmente tudo o que pensa, a não ser eu. Se o Renato de 5 anos atrás, eu do passado, aparecer na minha frente agora, eu provavelmente vou discordar de muito que ele tem a dizer. Dana White tá muito longe de ser perfeito. Eu, aqui do meu ar-condicionado e sem ter 4 mil salários pra pagar, poderia fazer uma lista com 100 pontos que discordam dele. Imperfeito todo mundo é. A minha reflexão vai no sentido. Se fosse outro ali naquela cadeira, o esporte estaria maior ou menor? Se fosse eu pilotando, teria feito melhor? Sinceramente, duvido. Ainda que tivesse inserido ali no mesmo contexto, não acho que eu sou tão peitudo. Tenho tanta propensão a risco e o mesmo temperamento. Uma comparação óbvia e mais assertiva que a gente pode fazer são com os pares. Sakakibara, ex-presidente do Pride, e o Scott Coker, que liderou o Strike Force e o Bellator. Ambos eram extremamente respeitados pelos lutadores. Nos bastidores, só se ouvia revisão positiva. Eram super queridos. De novo, o resultado que cada um deles alcançou é incomparável. E o Dana nem sempre foi líder de mercado. Como já passei da idade de julgar pessoas por intenções e discursos ao invés de resultados, acho melhor dar o braço a torcer. O cara tem o bolho. A prova disso é que quando os irmãos Fertitta decidiram vender o UFC, todos os interessados na compra bateram o pé. Só fariam o Pix se Dana White topasse continuar como presidente. Foi unânime. Não tem outro nome melhor pra pilotar. Porque ninguém nesse esporte duro chamado MMA, com todas as dificuldades, conseguiu transformar 3 milhões em dólares em 12 bilhões. Imagina só você adquirir esse baita caso de sucesso chamado UFC, dispensar a principal força motriz por trás, e esse cara acabar no concorrente. Não faz qualquer sentido. Hoje, claro, é pior ainda. Porque os caras têm 90% do mercado, os principais atletas e todos os contatos feitos. Mas só era esse perrengue, continua sendo, e sempre será, porque competir com o UFC é sinônimo de competir com o indivíduo Dana White. Ele pode ser simplesmente o maior competidor da história desse esporte, sem nunca ter calçado uma luva. Eu sempre disse aqui, O cara vive pro trabalho, dorme no escritório. A vaidade tá atrelada ao balanço da empresa. O UFC é o Dana White. Isso também significa territorialismo, mostrar os dentes pra qualquer um que se aventure no seu quintal. A nova candidata é a PFL, que promete ser a oposição que Dana White não teve nos últimos 15 anos. E, de fato, os caras tão torrando caixa, investindo e levantando dinheiro como nunca vimos. Compraram o Bellator por 500 milhões de dólares, tão oferecendo publicamente 15 milhões pro Nate Diaz, garantiram Jake Paul e Francis Engano por cifras astronômicas. Os investidores que injetaram capital só o fizeram na expectativa que, no futuro, a PFL coma muito mercado do UFC e se torne rentável. Porque hoje, claro, a conta tá longe de fechar. O lance é que, de novo, tem um Dana White no caminho. E ele é o único CEO da América Corporativa de empresa de capital aberto que se expressa dessa forma. Abre aspas. É hilário. Uma organização de merda que não vende ingressos e ninguém assiste compra outra organização de merda que não vende ingressos e ninguém assiste. Soa como um grande negócio pra mim. Uhul! O Dana White não tem filtro, não tem freio. Não há alguém escrevendo discurso. Não há relações públicas ajudando na comunicação. Apesar dele, tecnicamente, ter um patrão, o Ari Emanuel, CEO da Endeavor, não há qualquer supervisão. Primeiro porque o caixa do grupo é todo gerado pelo UFC. E, de novo, não há substituto pro Dana White. Segundo que o próprio Emanuel é grato, acredita a sobrevivência do conglomerado, ao Dana que manteve a bola rolando durante a pandemia. É só perceber que o cara trocou tapas com a mulher e nem uma nota de rodapé no site da Endeavor dizendo que isso não se faz foi emitida. Outro dia, um patrocinador, um parceiro comercial graúdo, importantíssimo, pediu pro Dana tirar do Instagram uma foto do Donald Trump no evento do UFC, porque não queria associar a marca ao polêmico ex-presidente. E o Dana White, com toda a delicadeza, mandou o rapaz chupar um canavial de rolha. Pra ser bem sincero, a forma como o Dana toca, como bem entende uma empresa tão grande e não se importa e nem se dobra pra grupos de pressão, que são muitos, até me inspira um pouco. E alguém com a influência, os resultados e o carisma que ele tem rotulando a PFL como organização de merda já é capaz de mudar a percepção pública dentro desse espaço. Muita gente que estava em cima do muro, na dúvida sobre a compra do Bellator, já passou a ver o copo meio vazio. Tipo, se eles não conseguirem assegurar engano versus Wilder, Jake Paul versus Nate Diaz, e se Borg versus Harrison, como vão vender pay-per-view? E mesmo que façam! E depois disso? Porque o elenco do Bellator sempre foi bem mais forte que o da PFL, e os caras foram vendidos porque não geravam receita. Já disse aqui, a PFL precisa ter paciência, contar histórias, e fazer pouco a pouco com que o público se interesse pelos seus lutadores, pra quem sabe avançar no longo prazo. Porque essas três ou quatro lutas não vão reverter décadas de domínio, e eles não podem queimar dinheiro pra sempre com o youtuber e ex-UFC super precificado. Só que tenho certeza absoluta que esse longo prazo será devidamente sabotado pelo maior competidor do meio. Numa dessas, o Wilder vem pro UFC, o Nate Diaz também, o Fundo Soberano da Arábia Saudita opta por aportar no evento mais estabelecido, a ESPN é pressionada pra escolher entre um dos dois, etc, etc. Muita gente tá argumentando que o Dana White só é rude, ríspido, mostra os dentes assim quando se sente ameaçado. Do contrário, ele ignora. Se for o caso, pior ainda pra PFL, porque foi exatamente quando ele se sentiu acuado no passado que moveu mundos e fundos pra fundar os competidores. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessas declarações na canela, pesadas, do Dana White sobre a PFL? Concordam com ele? Discordam? Dessa vez vai ser diferente? Dessa vez tem mais grana? Os caras são mais modernos? Pensam diferente? O que você acha que vai ser essa rivalidade entre eventos de MMA? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, ajuda muita gente a circular pelo YouTube. E não perde o podcast do 6 Round essa semana. Eu, Luiz Coutinho, Lucas Carrano, fechamos o UFC Texas, o melhor Fight Night do ano do último sábado. Ficou bem legal. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau.